Irritação, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obtusão de raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadoras da infância. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de reflexão à luz da Doutrina Espírita. Hoje nós faremos uma reflexão da obra Sexo e Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, no seu capítulo 4, O Drama da Obsessão na Infância. Como diz Chico Xavier, ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. Comecemos, então, nossa reflexão fazendo algumas perguntas a nós mesmos. Como estão sendo limpas os nossos ambientes internos, os nossos corações, os nossos pensamentos? Estamos sujando cada vez menos estes nossos ambientes internos? Os organismos, tanto material quanto espiritual, que estão sob nossa responsabilidade, como nós os estamos mantendo? Nós estamos mantendo-os limpos? Ou seja, sujando menos estes nossos ambientes? Neste capítulo, o mentor espiritual Anacleto nos esclarece que a criança é sempre um espírito velho, que traz muitas experiências evolutivas, embora a sua atual forma que se apresenta como uma criança. A obsessão na infância, muitas vezes, é uma continuidade de ocorrências procedentes da erraticidade e de vidas passadas. Conta-nos, Anacleto, que não obstante esse período de infância sempre receber maior apoio espiritual do alto, a fim de que não haja prejuízos e impedimentos ao processo reencarnacionista que se está empreendendo, desculpa, essa influência perniciosa da obsessão, sem impedir o processo da reencarnação, acompanha o período infantil de desenvolvimento, gerando grandes e graves dificuldades no relacionamento entre filhos e pais, alunos e professores, e na vida social entre os coleguinhas. Irritação, agressividade, indiferença emocional, perversidade, obtusão de raciocínio, enfermidades físicas e distúrbios psicológicos fazem parte das síndromes perturbadoras da infância, que têm suas origens na índole daquele espírito velho e na interferência dos espíritos obsessores, uns perversos, outros traiçoeiros, mas todos vingativos. Anacleto aponta o exemplo de uma menina, com mais ou menos sete anos de idade, que gritava agredindo outra com palavras e gestos vulgares, quase aplicando-lhe golpes físicos, parcialmente fora de si, diz Anacleto. Aí está um exemplo. A pequenina, como podemos observar, é uma obsessa. No lar, é tida como recalcitrante, não obstante os castigos físicos que lhe aplicam os pais, desinformados e confusos, por não entenderem o que ocorre com a filha, que esperaram com imenso carinho e os decepciona. Consultado um psicólogo, o mesmo anotaram distúrbios de comportamento, que vêm tentando solucionar sem penetrar na sua causa, na causa dos mesmos, que lhes escapam por falta de conhecimento dessa parasitose espiritual. No curso em que o processo vem recebendo atendimento, dar-se-á que, no futuro, essa criança seja candidata a terapias muito violentas e inócuas, em grande parte, em razão das mesmas alcançarem somente os efeitos, não erradicando a causa central. Os fármacos, ou neurolépticos, conseguem muitas vezes auxiliar os neurônios na execução das sinapses, bloqueando as interferências espirituais, porém, por pouco tempo. Sucede, porém, que os débitos contraídos são muito graves e a misericórdia divina já vem amparando-a, sendo a reencarnação o melhor instrumento para a sua reparação. O processo se desenvolve sob as bênçãos da lei de causa e efeito. Ninguém caminha sós e, por isso mesmo, na conjuntura aflitiva em que a menina se debate, o seu espírito protetor muitas vezes impede que seja arrastada pelo seu algoz para regiões mais infelizes em que se situa, nos períodos do parcial desdobramento pelo sono físico, dificultando-lhe o domínio quase total que teria sobre as suas faculdades mentais e os seus sentimentos de afetividade e de comportamento. Manuel Filomeno de Miranda lembra o que ocorreu com o jovem sacerdote Mauro, apossado por fortes práticas pedófilas e sofrendo terrível obsessão. Durante o sono, sofria subjugação de espíritos dominadores que o levavam para obscuros e sombrios lugares espirituais, onde sofria alucinantes torturas. Ao voltar da erraticidade, despertando o sono em nosso plano físico, Mauro ficava muito aturdido, exalando fluidos deletérios através da respiração e dos chakras cerebral, coronário e genésico, com dificuldades em reassumir as funções mentais, o raciocínio lúcido, além de mortíferas dores musculares em todo o corpo. Mauro lecionava numa escola de educação infantil, então ele se via constantemente aturdido por influências obsessivas que o impeliam àquela prática perversa. Não obstante, estar nele, em sua personalidade, tal impulso, pois que sofrera diversos e constantes abusos de sua inocência, da sensualidade pervertida, realizadas por seu pai, do qual ele sentia grande ódio. Com dificuldade, Mauro estava pedindo socorros aos céus. E Manuel Filomeno de Miranda, neste momento, nos mostra a importância da oração, da prece, quando diz Jamais qualquer pedido fica sem resposta ante os soberanos códigos da vida. Mesmo quando o ambiente psíquico do local que nos encontramos esteja vinculado a desejos mórbidos e deploráveis, mesmo quando entidades ociosas e viciadas que ali permanecem em vigilância ou como parasitas, nutrindo-se dos nossos padrões de vibrações mentais e das formas-pensamentos exteriorizadas por nós, a oração, feita com vontade, com sentimento, nos abre caminho amplo para receber a assistência do alto, da espiritualidade superior, sempre. Assistência, que realiza trabalhos de asepsia psíquica em nosso campo espiritual e material, modificando nossa psicosfera doentia, diminuindo o nosso transtorno emocional e afastando as entidades viciosas próximas a nós, para que assim possamos ter momentos de lucidez, de racionalidade, enxergar saídas das nossas dificuldades do dia a dia, da vida, e dependendo de nossas ações, de nossas práticas, termos o mérito de suas realizações. Daí a frase do Chico, dita lá no início deste vídeo, ambiente limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja, pois que não adianta nada, nos momentos de aflição, orarmos com fervor, com sentimento, a espiritualidade superior, ou nos momentos do passe, realizar a limpeza energética em nós, e, dentro de pouco tempo, ao sairmos da sala de passe, ao sairmos dos centros espíritas, voltarmos a sujar com pensamentos viciosos de egoísmo, arrogância, estupidez, obscenidades, promiscuidade, e tantos outros que sujam, em até maior grau, nossos campos psíquicos, ou seja, nosso espírito e nosso corpo físico. Conta-nos, nosso irmão, iluminado irmão, Manuel Filomeno de Miranda, que, em geral, no dia a dia, ignoramos totalmente a parasitose da obsessão vingativa, deixando-nos levar pelos caminhos das alucinações, das experiências infelizes, dos transtornos emocionais, dos sentimentos de ódio, e tantos outros que se transformam em cravos perfurantes nas carnes da alma, revolvendo-nos quase sem cessar. Além de causar os consequentes sentimentos de culpa após nos entregar aos deploráveis atos que nos exaurem as valiosas energias vitalizantes difíceis de se recuperar. Afirma o irmão Anacleto, mais à frente, que não ignoremos, não ouvidemos jamais que a misericórdia de Deus está presente em toda a criação. E o ser humano também marcha sempre com a necessária proteção espiritual do alto para alcançar a meta que busca do seu desenvolvimento intelecto-moral. Estejamos sempre atentos a nós mesmos, a nossa índole, e sintonizados com as esferas espirituais elevadas. Que assim seja. favorita ao lado é que amanhã seja o Sign Superintendent